Não vou mandar, também último... Ui, vou mandar, tá... Ui, 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 ui... Roberto Junior, boa noite. Alguém mais comprado no BTC aguardando 30? Será que eu posso utilizar isso pra viajar? Dizem que são 2 mil quilômetros. Chego lá em 30 minutos, no máximo. J-Rock, seja bem-vindo. Mister, suporte tá com mais briga que Larissa, Manoela e família. Eita, Rocky, tá segurando ali, né? Mostrando a resiliência do ativo. Você, Naruto. Fala, eu tô escutando. Eu quero que você lute comigo. Quero que lute agora. O quê? Agora parece que você tem a sua chance, Naruto. A menos que você tenha amarelado. Eu tava louco pra quebrar a sua cara, Sasuke. Naruto, você é uma vergonha. Não, você que é uma vergonha. Você tem vergonha do ponto e você é fraco. Não é Sasuke. Garoto! Toma. Alguém anotou a placa. Boa noite, Kailani Lacerda. Seja bem-vindo, meu garotão. Como é que tá você? Mestre, dá uma olhada no fundo da Angie. Ai, meu garotão. Em caixa alta. Chegando agora. Tentado do lado do Mister. Na janelinha. Quer que veja o fundo da Angie. Ele não faria o meu. Fala pra mim. Com a gente começando os estudos. Iniciando agora. Nesse exato instante e momento. Primeiro pra ver se o nosso cérebro psicológico tá bom. Né, meu garotão? Vai acompanhando a gente aí. Vai acompanhando. Vai estudando. Esteja conosco. Que a gente vai ser campeão. Mister, né? A pergunta é, por quê? Por que que o senhor lê esse dado? Por quê? No passado teve uma explosão de uma mina na China, tá? Cinco, quatro, três, dois, um. Que caiu o hashrate muito rápido. E fez... E caiu o preço do Bitcoin. Dez mil dólares. Em um minuto. Cinco, quatro, três, dois, um. Amor no chat. Minance remove PEP, Bitcoin e outros 35 pools de liquidez. Gente, eu vou dizer pra vocês. A Binance tá dando uma enxugada, tá? Eu acredito que esse tipo de ação está sendo prudente. A Binance enxugando. Porque é muita coisa, gente. Deixa aí. Olha o meu. O meu tá aqui também, ó. Tá rodando aqui no cantinho, tá? Rodando, ó. Ao vivo aí, galera. Muito legal, tá? Que brigaçada, cara. Ele dá alface nas nadeiras. Caramba, tá? Estou impressionado. Gente, eu estou impressionado, cara. Igual uma criança pequena. Gente, nós estamos transmitindo dentro da blockchain. Você sabe que é o seu querido professor. Você sabe disso. Você sabe pelo Teleprosquen. E seu querido professor, não estuda o tempo gráfico de quatro horas, pois eu tenho confusão mental. Você valeu, ele tá doente. Vai catar a cabeça quebrada. E o pote? Como é que tá? Fala. Tá na hora de encher o pote. Fala como é que tá o pote. Tá na hora de encher o pote. Toma isso aqui, o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasão e eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nessa surda. Cadê a tampa desta merda deste pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote. Não dá nada. E pra começar o final de semana, no traje, vou ter que tá chique e bacana. Foque, foque, se não tá de lacote, não sei se vou usar o lacinho ou campana. E o cocodilho estampado no peito, a coxama a atenção e o que te impressiona. Versão live e uma hand hot, que os gatos legais tá debaixo da cama. Se eu tô de quadro e...